E o Parlamento vai votar na próxima semana um projeto-lei que estabelece as normas para o investimento direto dos emigrantes na economia nacional, prevendo vários incentivos como isenções fiscais. A votação final pelos deputados deste projeto-lei consta da agenda da primeira sessão ordinária da Assembleia Nacional para este ano 2020, que acontece de 8 a 10 de janeiro. A votação surge depois de várias alterações no Parlamento ao texto da versão do projeto de lei sobre o Estatuto de Vestidor Imigrante em Cabo Verde, iniciativa do Grupo Parlamentar do Movimento para a Democracia MPD, partido que suporta o Governo. A proposta à votação sobre o investimento de imigrantes refere que a aprovação de um estatuto específico é um dos designos do atual Governo em relação à diáspora visando disponibilizar incentivos específicos a favor do investimento direto dos imigrantes cabo-verdeanos no território nacional. Em concreto, entre outras medidas, a proposta estabelece que são isentos de tributação os dividendos e lucros distribuídos ao investidor imigrante e originados em investimento externo autorizado. Ficam, contudo, condicionados a um período de cinco anos, contados a partir da data de registro do investimento, para efeitos de isenção. Após o período de isenção, os lucros e dividendos do investidor imigrante passam a ser tributados através de um imposto único à taxa de 10%, salvo disposições mais favoráveis contidas em acordos firmados entre o Estado de Cabo Verde e o país de acolhimento do investidor imigrante. Lê-se na versão do documento que vai a votação final no Parlamento. São ainda isentas de tributação as amortizações e juros correspondentes a operações financeiras que constituem investimento do investidor imigrante. A lei prevê ainda que sempre que um imigrante cabo-verdeano pretende construir a sua primeira habitação no país, a aquisição de material de acabamento fica isenta de imposto. O objetivo é a captação de investimento estrangeiro e melhorar o ambiente de negócio e desenvolvimento do país. A primeira sessão parlamentar de 2020 está agendada para o próximo dia 8 de janeiro.